Música Semideuses, os servos de Krishna Uma grande parte do hinduísmo reconhece 33 milhões de deuses. Os Vaishnavas referem-se a eles como semideuses. O prefixo semi, do latim, quer dizer meio ou metade, o que indica que eles são metade deuses. Em outras palavras, eles não são deuses, mas seres altamente capacitados e subservientes a Deus. Consequentemente, a adoração aos semideuses não é considerada apropriada pelos Vaishnavas. Ela deve ser realizada apenas ao Deus Supremo. É por essa razão que Krishna diz na Bhagavad Gita As palavras que Krishna usa para essa explicação são Aviti por Vakam, que significam inapropriado, de forma não autorizada. Ele ainda afirma Os homens desse mundo desejam o sucesso em atividades frutivas, e assim sendo, eles reverenciam os semideuses. Ele quer dizer que a adoração aos semideuses tem motivação materialista. Especialistas do Vaishnavismo dizem que ganhos materiais jamais podem satisfazer o homem verdadeiramente porque ele é um ser espiritual. Além disso, eles afirmam que se um indivíduo reza os semideuses, isso deve ser feito por razões espirituais. Por exemplo, pode-se pedir a Ganesha, o removedor de obstáculos, que ele tire os obstáculos do caminho para se chegar a Deus. No entanto, a tradição Vaishnava enfatiza que até mesmo esse tipo de adoração é desnecessária, pois todas as bênçãos, no final das contas, vêm de Krishna. Então, vamos lá.